A noite vem pra fazer bem Vamos dançar, aproveitar Vou-te levar a ver o mar Vamos cair de tanto rir Estou-te a sentir, a dica é essa Vamos juntos sem grande pressa A cabeça precisa reiniciar Tenho o disco cheio, tá aqui, tá a caixar De tanto correr eu fico para trás E conversar ainda sabes como se faz Podemos usar as dunas como se faz Quando quisermos usar a gente a ligar Imitamos constelações, com novas ficções Fadas e dragões Passeamos noutras dimensões Estabelecemos comunicações A noite fixe pra cantar, não interessa como A noite fixe pra dançar, não interessa como A noite fixe pra sonhar, é esse o plano Vale tudo até nascer o sol e cair o plano A noite vem pra fazer bem A noite fixe pra cantar, não interessa como A noite fixe pra bailar, não interessa como Vamos dançar, aproveitar A noite fixe pra cantar, não interessa como A noite fixe pra bailar, não interessa como Vou-te levar a ver o mar A noite fixe pra cantar, não interessa como A noite fixe pra bailar, não interessa como Vamos cair, vamos cair o tanto rir Sensação de voar pra outro lugar Vem que um dia nascer, sem nada a perder Só estar contigo enlouquecer A noite vou sair A aproveitar, aproveitar A noite fixe pra cantar, não interessa como A noite fixe pra bailar, não interessa como Vou-te levar a ver o mar A noite fiz para cantar, não interessa como A noite fiz para falar e não interessa como Vamos cair de tanto rir Vamos cair de tanto rir